Isso aqui é uma audiência oficial da NET, que aí acontece o que acontece, um colega identificado, em cima da hora que você manda querer desmortilizar e atrapalhar. Não vai atrapalhar, a gente vai seguir firme e forte, inclusive, com possibilidades de avançar nessa gravativa, eu acho que a gente, eu quero ver que o Estado e o Sétimo, mas eu acho que há algumas negligências, e se constatar da negligência, nós teremos que, inevitavelmente, de abertura de uma CPI, não está alerta para averiguar as responsabilidades dos secretários, especialmente de meio ambiente, secretários de agricultura, para poder responder essas questões. Não dá para passar em branco essa situação.